Novos Horizontes News Bom galera da NHTV, estou eu aqui numa situação meio divã, sentado no divã a pedido do meu amigo Fábio Della Rui, conversando com a Nicole e vim aqui para explicar uma situação legal aí que na verdade é para ter o apoio da comunidade de Santo Anjo que como vocês já sabem, recentemente a gente veio para cá e gravou o segundo volume do Rap de Galpão que sai em setembro, chamado Rap de Galpão Novo e Dois Missões e eu venho aqui para ver se vocês estão afim de colaborar comigo, entrar comigo numa campanha para arrecadar fundos, uma verba, para pagar o pessoal que fez aquela maravilha então a gente vai fazer uma campanha no site chamado traga-seus-show, traga-seus-show.com.br e esse é um site onde os fãs colaboram com o artista a gente vai colocar algumas contrapartidas nesse site de apoio dos fãs para o produto e a gente vai estar fazendo uma pré-venda do que seria esse material do DVD vai ser um kit com uma camiseta bacanaça do Rap de Galpão camiseta de sair de noite, fazer, se exibir com a camiseta e um kit com o CD, com o DVD e o CD, o áudio e o vídeo do que foi gravado na Catedral de Santo Anjo vão ser 500 exemplares junto com essa camiseta exclusivos para quem colaborar com essa campanha é uma campanha que começa no dia 15 de junho através do site traga-seus-show.com.br e vai até o dia 15 de agosto Novos Horizontes News Novos Horizontes News